Salvei rapaziada, beleza mano? Trazendo mais vídeo pra vocês mano E dessa vez rapaziada, vai ser um vídeo um pouco diferente aí, então obrigado Hoje tá escuro, continua escuro eu acho, né? Então rapaziada, hoje vai ser um vídeo um pouco diferente aí, tá ligado? Mas eu já trouxe aqui Academia de Bob pra vocês, tá ligado? E dessa vez eu tô fazendo um projeto aí, como vocês viram no título aí Projeto capa de controle remoto, porque eu tô só a capa de controle remoto Somável galera, mas que porra é essa? Somável pra caramba, mano, como vocês podem ver Você nasceu errado Então rapaziada, já deixa o like, se inscreva no canal no começo do vídeo, beleza? Então rapaziada, vai ser um projeto que eu tô fazendo aí, tá ligado? Eu vou... Em duas semanas eu vou postando um vídeo assim, tá ligado? Eu fazendo a sua solidariedade, mostrando o resultado como tá dando Se tá dando resultado pra vocês, tá ligado? Vou mostrando pra vocês, tá ligado? Então acompanha esse projeto, tá ligado? Não sei se vai dar certo Então, mas vamos tentar, tá ligado? Então tamo junto rapaziada Conferem um pouco do vídeo aí, beleza? Não foi muito longo não, mas dá pra vocês verem aí o que que eu fiz aí, tá ligado? Então tamo junto, acompanha aí Vamos começar então Fiz dez em um braço já Agora eu vou fazer outro jeito, tá ligado? Fiz dez em um braço já Vou fazer uma ideia minha Puta, mano, não sei o que vocês vão falar O Thiago, o Thiago, o Thiago, o Português Faz dez em um braço já Olha, tô morto mesmo Então galera, é porque é a primeira vez, tá ligado? Eu nunca fiz a academia, tá ligado? Você ainda está muito fraco Então é um projeto que eu tô fazendo pra vocês aí, mano Vai ser em duas, duas semanas Eu vou fazer todos os dias sem aparato, tá ligado? Todo dia, todo dia eu vou fazer E não vou gravar todos os dias pra vocês, tá ligado? Em duas, duas semanas eu vou postando um vídeo, tá ligado, galera? Pra vocês irem ver o resultado, como é que eu vou ficando Entendeu? Então bora fazer a fricção agora Tchau, 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 tchau E vai Da porra Nossa, eu morri, velho Pelo amor de Deus, eu tô até tondo aqui, mano E morreu Na moral Cansa muito, mano Cansa muito de fazer musculação assim, tá ligado? Vai acordar todo doido Meu Deus do céu Eis que você dá uma musculadinha Eis que você Como você fica Então tamo junto, mano Já que eu volto aí com vocês, beleza? Nossa, cansa pra caralho Tá maluco, velho Bambam é foda, hein, mano Sacar, saca, saca Sacar, saca, saca Sacar, saca, saca Sacar, saca a camisa do bordo Bora, caralho Você quer ver essa porra, velho? Bora, culpade Ajuda o maluco que tá doente Vem É verão ano todo Vem, culpade Vem, vem Negativa Negativa, negativa Negativa, babana Negativa Mano, não é molezinho fazer academia, não, mano Não é foda Não é molezinho Então é isso aí rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe o seu like, se inscreva no canal Compartilhe com seus amigos E eu vou ficar maromba Aqui é mutante Nossa, parecia mais um Fantasma assustando as pessoas Então rapaziada, tamo junto É nóis, obrigado a todos Que gostou do vídeo Deixa seu like e comenta o que vocês querem Que eu trago para o próximo vídeo Mas eu vou fazer essas musculações E vocês baguem todo dia Senão não dá resultado, tem que fazer todo dia E comer bem também Comer os negócios certos Então tamo junto rapaziada, é nóis Valeu